Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo do que rolou na Bitcoin Miami 2022 aqui no canal ExplicaBitcoin, arroba Bitcoin Explica no Twitter. Então, nessa palestra que era extremamente aguardada do Jack Mallers, ele trouxe algumas das novidades que vão acontecer na Strike, talvez você já tenha visto as notícias, mas foi uma palestra muito interessante, onde ele buscou falar um pouco da história do que aconteceu nos meios de pagamento. Eu gostaria muito de também fazer uma tradução simultânea do que aconteceu nessa palestra, mas essa noite especificamente eu ainda vou fazer um monte de coisa e só conseguiria fazer isso bem à noite, mas eu acredito que algumas pessoas já gostariam de assistir esse conteúdo hoje. Mas se você gostaria que eu traduzisse a palestra dele na íntegra, você pode comentar em algum lugar, ou me mandar uma mensagem, arroba Bitsatron do Twitter, ou mesmo no post, onde o ExplicaBitcoin vai compartilhar esse conteúdo. E é isso, sem mais delongas, Jack Mallers. Então, foi isso que ele deu por uma grande galera aqui, e a palestra dele se chamou O Gambito do Rei, porque ele estava falando que essa é uma das aberturas mais difíceis do xadrez, onde você acaba se expondo de uma forma grande, é por isso uma das aberturas menos utilizadas para ela ser mais arriscada. Ele estava falando isso no contexto de abrir mais concorrência dentro dos aplicativos de pagamento, como a gente vai ver mais à frente qual foi a revelação. Na verdade, as revelações que ele trouxe a respeito da Strike. Ele falou um pouco a respeito da missão da Strike, que é de fazer com que a rede do Bitcoin seja facilmente acessível e utilizável. Nós escolhemos utilizar a rede do Bitcoin porque ela não pode ser censurável, não pode ser congelável, ela não necessita de permissões, não responde a fronteiras. Ela tem fronteiras e ela oferece a finalidade de dinheiro. Ele vai falar muito sobre esse cash finality aqui como o objetivo do dinheiro para comprar coisa, que no fim vai ser o que ele trouxe aqui da Strike. Nós acreditamos que com o Bitcoin como a rede monetária, network hedge, o sistema financeiro vai ser mais barato, mais rápido, com mais inovação e mais inclusivo. Então, ele falou justamente sobre isso, novamente trazendo essa frase aqui do que a Strike acredita, mais barato, mais rápido, com mais inovação e mais inclusivo. Então, ele começa a falar para que serve uma rede de pagamentos, que facilita as transações de pagamento entre o mercador e o comprador, a pessoa que faz a requisição e a fonte do dinheiro, o consumidor. Na verdade, ele falou que entre o mercador, o emissor ou pedinte, que normalmente é o mercador e a fonte dos fundos, que é o consumidor. Então, ele começa a contar uma história de como que funciona para nós, quando nós vamos numa loja e de como que surgiu a motivação dos primeiros cartões de crédito que surgiram nos Estados Unidos. Ele contou uma história que, na verdade, é uma história muito legal. Eu queria muito estar trazendo para vocês aqui a tradução simultânea de tudo. Ele falou que foram pessoas ricas que queriam comprar mais caviar, mas que elas não queriam ter que ficar andando com grandes quantidades de dinheiro. E elas pensaram, nossa, como que a gente pode fazer essa compra sem precisar andar? E foi aí que surgiu o primeiro cartão de crédito, que foi o Diners Club, em 1949. Ele vai trazer aqui um pouco a respeito. Então, ele vai falar depois sobre o Bank of America, que criou o Bank AmeriCard. E ele estava falando aqui sobre o Amex, que veio por em terceiro, que tinha uma taxa de 6 dólares, que era algo premium. E até hoje em dia tem isso, né? Do Amex. E aqui uma propaganda do American Express. Falando um pouco a respeito disso, que algumas pessoas não conseguiam ter acesso. E o quarto que chegou foi esse Master Charge. Vocês já devem reconhecer a logo, que depois se tornou o Master Card. Isso aqui, então, em 1966. Se vocês pararem para olhar, há quanto tempo é isso? 60 anos? É um absurdo. É muito absurdo. Ele estava falando justamente sobre isso. Ele estava falando, depois, contando a história, que no Bank of America, não teve mais controle do Bank AmeriCard. E aí, a Visa se tornou a emissora desse Bank of America. E ele falou, então, vocês sabiam que o Bank of America, que fundou a Visa, lá em 1976, então, ele mostrou essa imagem aqui, fez uma piada, falando, olha que bonito, os boomers, pivotando as suas startups, criando inovações e traçando esse paralelo, que hoje ele é essa pessoa, o equivalente dessa geração. E ele elogia o que era possível naquela geração. Mas o que ele fala é exatamente isso aqui. que nós tivemos essa história dos pagamentos de rede de 1949, com o surgimento do Diners Club, 1958, AmeriCard, Amex, em 58, esse Master Charge, 66, fundação da Visa pela AmeriCard, em 76, MasterCard, 79, e esse Discover, que é bem famoso nos Estados Unidos, ele colocou também, em 81, ele falou, em 2022, o que a gente tem? A gente não teve nenhuma inovação no sentido de sistemas de pagamento, adotados em ampla escala. Ele falou até, inclusive, que se a gente considerar que esses três eram os rebrandings dos outros, na verdade, não teve inovação desde 66. E ele começou a falar sobre o que realmente acontece dentro aqui. Então, ele passa uns bons minutos explicando como que funciona para uma pessoa que vai no Walmart, que foi o exemplo dele, e quer fazer uma transação de 100 dólares. E de quais que são todas as verificações que tem que acontecer. Então, você chega lá, você passa o seu cartão, e aí ele falou aqui sobre quando você passa esse cartão, qual que é a porcentagem de taxa de cada um desses cartões, de 3% até 6%, que são absorvidos pelo mercador, pelo vendedor. E ele falou como funciona. Você passa o seu cartão, a rede de cartões verifica de onde que é aquele cartão, e depois a rede comunica com o seu banco se você tem saldo para fazer aquela compra. E se você tem saldo, ele vai e fala para a rede do banco se você realmente tem. Fala assim, ah, não, eu acabei de passar o cartão do Jack aqui, sim, o Jack tem dinheiro para poder pagar. E foi muito engraçado essa parte. Se você quiser só depois ir lá nessa parte aqui, nos 11 minutos e pouco, assistir ele falando dos bancos, conversando entre si, ele fala, Yo, we good? Aí o outro banco, a outra parte responde, Yo, we good? Foi uma apresentação muito jovial, explicando de uma forma muito interessante. E falando então, que depois que tudo ok, a transação completa. Tudo isso acontece na internet, de forma super rápida, enquanto a gente passa o cartão. Ele fala então, sobre a questão das taxas, de que uma transação de 100, passa pela rede, e o banco fica com 2%, e a rede pega mais um pouquinho, e por fim, o banco, do mercador, do vendedor, também pega mais um pouquinho, e tira todas aquelas porcentagens que a gente viu anteriormente. E aí, ele fala sobre isso, então, de uma transação de 100 dólares, o Jack, o bonequinho, paga 100, mas o vendedor recebe só 97. De como que isso poderia mudar? Então, ele faz um resumo aqui, de alguns pontos, e falando um pouco a respeito de, o que poderia ser feito, para poder ter, tantas pessoas inteligentes, tantas coisas acontecendo, e ele falou, uma coisa super interessante, de que as inovações que aconteceram, aconteceram só do lado, do indivíduo, então, para hoje a gente paga, usando o nosso celular, usando o NFC, usando o QR Code, mas que nada mudou, do ponto de vista, da pessoa que paga, então, ele deu os exemplos, dos maiores aplicativos americanos, então, ele usou aqui, na Robinhood, que se você usa um cartão aqui dentro, ainda é um cartão, da Mastercard, se você usa um aplicativo da Apple, aqui dentro tem também, um cartão da Mastercard, que na Strike, eu acho que era um Visa, então, ele vai dando os exemplos, dos grandes, dos grandes players, que eles não mudam isso, que não teve nenhuma inovação, do ponto de vista, da maquininha, então, ele mostra, pensando, o que a Square, podia fazer, a Strike, podia fazer, para inovar, disso, meu Deus, já deu 10 minutos, então, falta um terço, mas enfim, aí ele traz os pontos, de quais seriam os pontos, benefícios, de adotar, a rede do Bitcoin, aqui, então, criar uma rede, a primeira e a maior rede, acessível globalmente, enviar e receber pagamentos, tem a finalidade de dinheiro, e, o acerto, instantâneo, e virtualmente gratuito, ele está falando aqui, e aí, ele vai trazer um exemplo aqui, de como que funcionaria, a respeito de uma transação, na rede, Bitcoin, usando a Lightning, para poder fazer o pagamento, que a pessoa pagaria, ganharia os pontos, Starbucks, aqui, por exemplo, e que, de uma transação de 100 dólares, seria isso, então, aqui ele está falando dos benefícios, da rede Bitcoin, voltando lá, nisso, que ele falou, de como que ela é mais barata, que ela traz mais inovação, e traz essa questão da proteção, e tudo mais, e o que que seria uma inovação monumental, o que que poderia ser trazido para esse espaço, que realmente mudasse as coisas, primeiro, então, ele falou, parceria da Strike com o Shopify, aonde você pode comprar, utilizando o Bitcoin, e o que é mais legal aqui, que ele vai trazer, tanto nessa parceria com o Shopify, quanto no segundo ponto, é que você paga com Bitcoin, e o vendedor, ele recebe em dólar, se ele quiser receber em Bitcoin, ele pode manter, mas não, ele vai receber direto em dólar, então, essa que é a parceria, para evitar aquela coisa de falar, ah, você poderia receber em Bitcoin, mas, nossa, como é que eu vou declarar isso, e imposto, e etc, para remover essa fricção, para remover essa dificuldade, e aqui ele traz um vídeo, de como que é utilizar isso, então, tem a loja, colocou no carrinho, check-out, pagar, um resumo do pedido, pagar com o strike, diversas opções aqui, cartão de crédito, strike, e aqui já vai aparecer, um QR code, para uma carteira lightning, que vai ser o invoice, que vai ser o recibo, e é isso, a pessoa paga com o lightning, paga os satoshis, e, aqui, foi para o aplicativo dele, que eu acredito, que era o Amon Wallet, e aí, o mercado, o vendedor, recebe em dólar, então, isso é o mais importante, assim, de não ter mais essa coisa, de você pagou o satoshi, a pessoa recebeu o satoshi, mas a pessoa precisa converter, em imposto, e etc, e tal, pagou em satoshi, o vendedor recebe em dólar, isso que é o mais legal, então, ele falou justamente sobre isso, de como que, utilizando, o aplicativo, a loja recebeu, e aí, ele falou, sobre como que, ainda, mais de 80% dos pagamentos, são feitos, pessoalmente, né, e a parceria que eles fizeram, para poder, fazer, com que, todos esses players aqui, McDonald's, Walmart, utilizando, fazendo uma parceria, não diretamente com as redes, mas com, os PDVs, que são as maquininhas, em inglês, POS, os pontos de venda, pudessem receber, né, fazer, esse recebimento, então, ele, vai demonstrar, justamente, como que, isso funcionou, ele vai, comprar, Coca-Cola, pela rede Thor, a rede de cartão, não vai, não vai receber, não vai processar, essa transação, a rede do Bitcoin, que vai processar, essa transação, olá, eu posso fazer, um check out, de cada um, desses aqui, separadamente, ele fala, eu vou comprar, agora, uma latinha de Coca-Cola, através da rede Thor, boom, e aí, ele vai mostrar, aqui, com três aplicativos, diferentes, como que ele está pagando, ou seja, você pode escolher, qual que é, o seu aplicativo, da sua preferência, como a Moon Wallet, como a Blue Wallet, como o Strike, então ele vai fazer, o pagamento, justamente com esses três, isso que ele está mostrando, você pode usar qualquer um, ele vai utilizar o Zap, que ele está conectado, com o Node, que ele tem em casa, que está conectado, por Thor, Scaneo, ele vai digitar, o pin dele, que inclusive, é 000, se alguém quiser anotar, brincadeira, e pronto, pagamento feito, agora ele vai comprar, a Amendoins, fazendo uma, uma alusão, a uma palestra anterior, que ele já deu, ele escaneia, usando o aplicativo, Cash App, na verdade, confirmando, ó, pagou utilizando o Cash App, então saiu o Sat, e entrou dólares, na caixa registradora, dessa loja, e agora, ele pagando, com a Bud Light, ele estava falando, de pontos de sistema, que não são, interoperáveis, que você pode pagar, com o código QR, que é tirado do celular, aqui no Brasil, isso acontece, quando você paga, nas americanas, por exemplo, pelo AMI, aí eles geram, esse QR Code, que eles escaneiam, então, agora ele vai pagar, pela Moon Wallet, digitou o PIN, e vai confirmar, pronto, pago, então, esse que foi, as principais coisas, que ele mostrou, de, que, mostrou um site, onde as diferentes, empresas, podem, se afiliar, para poder receber, e, falou, né, um pouco, dessa senadora, que está querendo, né, que se os Estados Unidos, querem se manter, né, o líder, do sistema financeiro global, eles precisam de, estimular a inovação, que o anúncio da Strike, é uma contribuição de valor, para poder trazer, o sistema financeiro americano, para o século XXI, que ele está trabalhando, que ela está trabalhando, para poder trazer, né, legislação inteligente, para esse espaço, das propriedades digitais, para que, inovações como essa, possam ser, integradas, né, no sistema, de serviços financeiros, dos Estados Unidos, que, por isso, fazendo isso, eles vão proteger, os consumidores, e empoderar indivíduos, e pequenos negócios, ao encorajar, inovação responsável, então, ele fala, né, que a gente teve, essa história das redes de pagamento, lá atrás, com esses quatro cartões, né, que começaram, mas que agora, a gente vai começar a ter, o Bitcoin, né, então, aqui ele traz o site, que eu mencionei, que negócios, podem se inscrever, né, para poder, fazer isso, né, e, explica, como que, vai funcionar, né, na segunda etapa, e termina, muito otimista, falando, é isso aí, bora para cima, e, é isso, então, foi uma apresentação, super interessante, recomendo que vocês, deem uma olhada depois, principalmente, nessa parte aqui, onde ele fala um pouco, a respeito, de como a transação financeira, funciona hoje, no Legacy, né, no sistema Fiat, e, de quais que são as possibilidades, que serão trazidas, e, com isso, ele foi, ele foi, muito bem, recebido, né, e, é isso, muito obrigado, continue acompanhando, a cobertura, da Bitcoin, 2022, pelo canal, Explica Bitcoin, dê uma olhada, depois, no site, da conferência, se teve alguma palestra, que não foi, feito nenhum resumo, e você gostaria, que fosse feita, por favor, nos avise, ok, muito obrigado, e tenha um bom dia.